Boa tarde, pessoal. No vídeo passado eu fiz uma apresentação da nossa série que a gente vai começar, né? E nesse vídeo vamos falar então um pouco do Econostat, porque que ele vai salvar e já tá salvando a gente nessa essa mistura aí de álcool no combustível, né? Então o que que acontece? O que é o Econostat? Econostat, a gente já deu uma prévia aí no vídeo passado, né? Econostat é nada mais do que esse caninho, né? E ele tem um furo calibrado aqui na ponta e ele recebe combustível daqui, esse furo, né? Ali dentro, ali vocês não conseguem ver, mas ele tem uma passagem, né? E vem sair aqui dentro. É, tem algumas tampas aqui, né? Olha lá. Todas são parecidas, né? Ela entra ali e vai sair aqui. Ah, eu tinha deixado no vídeo passado as medidas, né? A tampa 1 ele não tem, a tampa 2 é 0,75 milímetro, a 4 é 0,60 milímetro, a 5 é 0,85 milímetro, que é uma tampa rara de achar, a 6 ele é 1 milímetro e a 8 é 0,50 milímetro. Hoje é comercializado, é, carburadores da Solex, os novos que vêm, ele vem em apenas dois tipos. Ele vem um para o 1.300, que eu vou mostrar para vocês que é um carburador que ele trabalha muito pobre, né? E ele vem sem o Econostat, ele vem com a tampa 1, ele dá até para ser colocado, porque ele vem sem o tubo, ele vem com um tampão aqui no lugar, então tem que tirar esse tampão e instalar o Econostat. Ele vem com esse furo, só que ele não vem com o tubo aqui. E esse tampão aqui, ó, ele vem fechado. E a gente tem o carburador, que ele é destinado ao 1.500 e ao 1.600, erroneamente, né? Porque cada um tem o seu carburador, não se trabalha com um giclês de 1.600 aí no motor 1.500, né? E ele vem com a tampa 6, que é 1 milímetro, que é essa tampa aqui. Tampa 6, vamos virar assim para não ficar 9. Ela vem com a tampa 6, que é esse Econostat grandão aqui, 1 milímetro, que é a tampa que torna a mistura mais rica, muito mais rica do que deveria em alta, né? E, então, esse Econostat, ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, você tem a cuba, né, do carburador, ela vai estar cheia aqui de combustível, né? E aqui, bem aqui embaixo, ela vai ter um furinho. Vamos ver se eu acho ele aqui, ó. Ela vai ter um furinho aqui. Ah, fui pegar justo o carburador que não tem o furo de Econostat. Deixa eu pegar o outro carburador lá. Agora sim, o carburador que tem o furo de Econostat. Esse aqui é um carburador de 1.300, antigo, que tem aquele, a tampa baixa, né? Então, ele não usava Econostat. Então, agora sim, um carburador que tem o furo do Econostat. Então, o furo do Econostat, ele está aqui, né? Ele vai, ele vai sair aqui, então ele está aqui. Aqui embaixo. Olha ele aqui, onde entrou aqui, ó. Então, ele vai entrar aqui, a gasolina, né? A gasolina vai estar no poço, aí ele vai entrar por aquele furo ali. Ele vai encontrar esse canal aqui. Vou tirar a tampinha aqui, já deixei fora. Alguns têm uma esfera, ó, tá vendo? Tem uma esfera lá dentro. Então, ele vai vencer a força dessa esfera. Vai sair a gasolina por esse furo. Vai entrar nesse furo. E vai sair aqui na frente. E para isso acontecer, o que que precisa? Para isso acontecer, ele precisa de uma grande velocidade do ar, né? E já, essa velocidade do ar, ela tem que ser tão alta, que ele precisa ter uma abertura grande de borboleta. Ele precisa estar com a borboleta toda aberta, né? Aqui, né? Toda aberta. E a velocidade ser muito alta no ventre. Já ter vencido, já não ter mais gasolina nesse poço aqui, né? Ela já vai estar trabalhando o principal com a flauta já no limite máximo, né? De combustível aqui, né? Já vai estar empobrecendo. Aí, essa região aqui em cima... Vamos colocar a tampa aqui. Essa região aqui em cima, ela vai ser tão forte a velocidade do ar que ele vai puxar o combustível que está nesse caninho, vai vencer toda aquela ação da esfera, da mola, do caminho ali e vai jogar o combustível lá dentro do carburador para ter um regime de potência. Então, isso vai ocorrer quando? Borboleta totalmente aberta e rotação alta. E esse tubo aqui também favorece. Então, quando tem uma velocidade grande do ar aqui, ele pega o ar aqui, ele entra por aqui e empurra, né? Empurra o nível da cuba para forçar ele tanto subir pelo iconostate, que está aqui, quanto subir, você entrar pelo principal e aqui pela flauta. Então, é muito interessante fazer aquele corte na junta para você aumentar essa pressão aqui em alta rotação. Então, o iconostate pode ser chamado de giclê. A Weber chama ele de suplementar aerodinâmico, alguns chamam de enriquecedor e a Solex chama de iconostate. Mas ele nada mais é do que um sobrealimentador para alimentar as altas rotações quando você precisa de potência no motor. Então, você tem a vantagem, você não precisa trabalhar com as médias muito ricas, né? Então, você pode, você precisaria, vamos supor, de a gasolina para o ar, se fosse uma gasolina pura seria 14,7, então você poderia trabalhar com 15, com 15,5 nas médias e quando você precisar mesmo da potência, ele vai alimentar pela tampa aqui, né? Então, o carburador, basicamente falando do funcionamento dele, para a gente entender o que vai vir, os cálculos depois, então basicamente o carburador, o iconostate, é uma das últimas fases do carburador, né? O carburador começa, né? Quando você dá a partida no motor, ele começa trabalhando pela marcha lenta, né? Que é esse, que é esse, esse cara aqui embaixo, né? Esse parafuso aqui, com essa saída aqui. Isso é a marcha lenta do carro, né? Então, a borboleta, ela vai estar, ela vai estar assim, levemente, uma folguinha para poder passar o ar e o motor, ele vai estar, aqui vai estar o coletor, né? Então, o motor vai ter um vácuo muito alto aqui no coletor, né? Um vácuo aí de mais ou menos aí umas, umas 24, 23 polegadas de mercúrio, né? E esse vácuo, ele vai puxar o combustível por aqui. Esse combustível que ele vem por aí, ele é previamente misturado com o ar que vai entrar aqui. Então, o caminho para o circuito de marcha lenta, ele vai ser o seguinte. Vamos tirar esse gicle de marcha lenta daqui. O caminho da marcha lenta é o seguinte. Tem dois tipos de carburador. Tem o Solex. A maioria do Solex, que ele, a marcha lenta, ela é, ela é, ela é, ela vem do gicle principal, então o combustível passa pelo gicle principal primeiro, para depois ir para o circuito de marcha lenta. Esse carburador é chamado monogete, porque ele precisa, ele é, vamos falar, solidário ao gicle de marcha de principal. Então, o gicle de marcha lenta precisa passar pelo principal. Então, ele é chamado monogete. E tem o carburador bijete, né? Que o Vander tem um vídeo no canal dele que ele fez um, que ele é o quê? Ele é um carburador que o circuito de marcha lenta não passa pelo principal. Então, o principal é um circuito e o marcha lenta teria outro furo para poder alimentar o circuito de marcha lenta. Então, esse seria chamado bijete, quando a marcha lenta não vem do gicle principal. Então, o circuito dele é o seguinte, ele entra aqui pelo principal, ele vai passar pelo furo do principal, ele vai encher esse poço aqui, encheu esse poço aqui, ele vai encher esse poço aonde? No mesmo nível que tiver a cuba aqui. Então, se a cuba aqui tiver com um nível aqui, se vocês mediram daqui para cá e está com 17, então, ele vai encher o poço daqui para cá com 17, que é esse poço aqui. Vou tirar ele aqui. Vou tirar o gicle de marcha. Que é esse poço aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue filmar o poço lá dentro. Olha lá, ele é um poço fundão. Vai lá dentro. Aí, o que acontece? Ele não vai ter nível para chegar, descer aqui. Ele não pode ter nível. Se ele tiver nível para descer aqui, é porque a boia está desregulada e está alta aqui. Então, ele não tem nível para descer aqui. Só que ele vai ter uma ligação, vamos ver se a gente consegue ali. Aí, vai ter uma ligação lá embaixo para o circuito de marcha lenta. Olha lá, tem um furo lá embaixo. Não é esse furo aqui. Esse furo aqui, ele é proveniente do furo que tem aqui dentro. Então, ele precisa ser furado aqui a construção para sair o carburador aqui. Então, é um furo lá dentro. Eu não vou conseguir mostrar aqui. Mas, ele está lá embaixo. Ele está abaixo desse primeiro furo da flauta. Ele está mais ou menos aqui, o furo de marcha lenta. Então, ele está lá embaixo. Ele está mais ou menos lá no final da flauta lá. É difícil mostrar. Ele está mais ou menos aqui, nessa região aqui. Aí, o que acontece? Ele vem por esse furo, ele vai subir lá por dentro e ele vai sair aqui. Ele vai sair nesse furo aqui. Esse furinho aqui dentro. Esse furinho aqui dentro. Um furinho aqui de mais ou menos um milímetro. Isso aqui não está nem entrando aqui. Mas, ele é um furinho aqui. Olha lá, entrou. Ele vai sair. Vai passar pelo gicle de marcha lenta. Vai passar por esse furo calibrado. E vai sair nesses três furos aqui da lateral. Vai descer por este furo aqui. Vamos lá. Vai descer por esse furo aqui, onde eu estou mexendo aqui. Vai passar por este canal aqui. E vai sair aonde? Vai sair aqui embaixo. Ele vai sair aqui. Ele vai sair aqui nesses furos de progressão. São três furos de progressão que tem ali. E vai sair nesse furo aqui. Então, enquanto a borboleta está fechada aqui, ele está saindo gasolina só daqui. Como lá no ventre não tem vácuo. Então, ele não puxa o combustível no ventre, deixando o combustível passar e saindo aqui. Aí, enquanto ele está saindo aqui e esses furos aqui estão cobertos, o que acontece? Entra ar por aqueles furos e vai empobrecendo cada vez mais a mistura aqui. A partir do momento que você começa, isso aí é uma rotação de mais ou menos aí por volta de 800 até 1000 RPM. Então, a gente vai até marcar aqui no nosso aqui. Então, aqui entre 600 a 1000 aqui, ele vai trabalhar na lenta. furos tampados. Aí, por volta de 1000 até mais ou menos uns 2000, dependendo do ventre, isso aqui. Ele entra na progressão, que é a marcha lenta também. Então, conforme a gente começa a acelerar o carro de modo lento, ele descobre o primeiro furo da progressão. Aí, ele vai entrar ar por aqueles dois furos que estão em cima e sai combustível por esse. Aí, acelerou mais um pouco, descobre o segundo, entra ar lá pelo terceiro e sai combustível pelos dois. Mas, aqui, esse furo grande aqui também continua saindo. Aí, ele descobre o terceiro. Quando ele descobre esse terceiro, ele está no final da progressão. A borboleta aqui, ela abriu mais ou menos um terço. Aqui seria 100% aberto. Aqui seria 50% aberto. Aqui seria mais ou menos um terço. Então, logo que ele começa a abrir aqui, que ele encerrou a progressão aqui, que esse aqui é o último furo, ele não tem mais o que fazer aqui, ele não tem mais para onde ir, o que acontece? O vácuo aqui vai caindo. O vácuo aqui caindo, ele vai aumentando aonde? Ele vai aumentando aqui no Venturi. Ele vai aumentando aqui no Venturi. Então, o que acontece? Se a gente fizer uma medição, a hora que essa borboleta atinge uma certa abertura aqui, que é por volta de um terço de abertura aqui, e você tiver com o Venturi projetado certo, pouco carburador, então, por volta de 35% aqui, eles se igualam. Eles se igualam. O vácuo daqui vai se igualar ao vácuo daqui do coletor. Aí, o que acontece? Lembra que tinha a ligação, que tinha a ligação lá embaixo, lá, da marcha lenta? Ele está puxando o combustível para a marcha lenta, porém, aumentou o vácuo aqui. Se aumentou o vácuo aqui, aquele combustível que estava indo para a marcha lenta, ele para de ir para lá. Por quê? Lá perdeu o vácuo. Lá perdeu o vácuo e aumentou aqui. Então, aqui começa a puxar e encerra lá. Então, quando os vácuos se igualam, o difusor aqui, como ele está antes do circuito de marcha lenta, aqui na construção do carburador, ele está antes, o circuito de marcha lenta desce aqui. O circuito de marcha lenta, ele desce aqui, aqui, lá para baixo. E o principal aqui está antes, ele para de fornecer combustível para esse aqui e começa a fornecer combustível aqui, né? E começa a fornecer combustível aqui. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma flauta aqui. Uma flauta aqui. Conforme começa a fornecer combustível por aqui, ele vai descobrindo esses furos aqui da flauta, né? Ele vai descobrindo esses furos da flauta. Então, ele vai descobrir, esse aqui, ele já está descoberto, que é o primeiro aqui, que sempre está dado. Aí, ele vai, conforme vai abaixando o nível, ele vai livrando esse que vai entrando o ar. O ar da flauta. E quando ele chega num regime alto de abertura de borboleta, que a borboleta está bem aberta e o vácuo aqui no ventre é muito grande, ele consegue livrar esse último furo aqui para entrar ar. Aí, o que acontece? Todo o combustível que vem lá do principal e enche o poço aqui, ele já recebe todo esse ar aqui e já sai em forma de combustível e ar. Ar combustível aqui pela lateral e vem sair aqui. Então, ele já sai vaporizado aqui. Vai sair um spray aqui desse tubo, né? Na dupla carburação, é fácil de ver esse spray, porque ela está bem em cima do cabeçote, né? Então, quando você acelera, aumenta bem o giro, você percebe o spray saindo pelo difusor, né? Então, como que vai ser essa fase? Vai ser mais ou menos aqui, por volta de 2000, até quando? Até onde o seu motor aguentar, né? Então, no caso aqui do nosso motor original, até por volta aqui de 4.200, aqui, 5.000, o que seja. Aqui é principal, principal que vai trabalhar. Hoje, Clé de Ar, hoje, Clé de Ar, ele trabalha junto com o principal aqui, mas não dos 2.000, ele vai trabalhar na onde? 3.000 aos 4.200 aqui, que nós limitamos aqui, aos 4.200, né? Então, até ele não descobrir todo esses furos, enquanto ele está descobrindo o primeiro, está descobrindo o segundo, segundo, esse furo calibrado aqui, que no caso desse aqui é um 125, esse furo calibrado, ele não está fazendo uma atuação 100%, né? Então, se você começou a acelerar o carro e você abriu ali a borboleta, né? Você abriu aqui, né? A borboleta aqui, começou a puxar pelo principal, mas não é o suficiente para descobrir todos esses furos, o Clé de Ar não está trabalhando ainda, né? E precisa descobrir todos os furos para ele estar 100% trabalhando. Então, se colocar um Clé de Ar muito grande, ele vai empobrecer. Só que você não vai perceber esse empobrecimento antes de 3.000, 2.500 a 3.000, né? Mais ou menos, você não vai perceber. Assim como se você colocar um Giclet de Ar muito pequeno, ele vai enriquecer bem a mistura. Mas só a partir dos 2.500 em diante, até uns 3.000 em diante aí, né? Então, pode-se dizer que ele tem uma atuação 100% a partir dos 3.000 até o final aí do seu RPM, né? O que mais? O ventre aqui, a gente falou de o principal, ele começa a trabalhar quando o vácuo do coletor se iguala com o vácuo desse ventre. Quando os dois vácuos estão com a mesma depressão, né? Com a mesma medida, ele para de fornecer combustível para o marcha lenta e vem fornecer combustível principal. Se você colocar um ventre pequeno, ele vai adiantar esse processo. Ele não vai ser por volta de 2.000, ele vai entrar antes, ele vai entrar lá por volta de 1.600, 1.700. Aí você percebe o PIC-S. É o que eu estou usando no meu Fusco lá, o PIC-S. O PIC-S, ele tem um circuito de marcha lenta com um jiclês pobre, né? Eu ando com um jiclê de 50, mas é um 47 ali. E por quê? Porque ali a progressão, ela é breve. Logo ele já entra o principal. Então, você não precisa de um circuito de marcha lenta rico. Agora, se você faz o inverso, você coloca um 26 aqui, aí você não tem o vácuo aqui, vai demorar para se igualar aqui de baixo. Então, você precisa de um circuito de marcha lenta que ele vai trabalhar mais tempo. Então, você precisa enriquecer a marcha lenta, você vai precisar de um jiclê maior de marcha lenta. Então, o jiclê de marcha lenta, ele está relacionado à borboleta e também ao venturi, né? E a gente vai ver isso aí mais adiante. Então, venturi pequeno, ele usa jiclê de marcha lenta pequeno. Venturi grandes, ele usa um jiclê de marcha lenta grande, né? O ar também tem uma relação com o venturi. O principal tem uma relação com o venturi e o jiclê de ar também. Como o jiclê de ar, a função dele é segurar essa mistura que está enriquecendo muito aqui, se tampasse aqui, a hora que tivesse com a borboleta toda aberta, ia sair gotas de combustível dali e não vapor. Então, precisa ter esse jiclê de ar. Ele é um jiclê de frenagem, ele vai frear um pouco a mistura com o ar que está entrando. Então, se você tem um venturi pequeno, você vai precisar de um jiclê de ar um pouco maior do que o principal. Se você tem um jiclê, um venturi grande, você não precisa de muita correção. Por quê? Porque aqui não vai ter tanta vazão, tanta depressão, não vai conseguir. Ele vai ter até uma certa dificuldade de puxar esse combustível, porque vai demorar para criar uma depressão aqui, um vácuo suficiente aqui. Então, ele vai precisar de um jiclê de ar menor. E quando você calcula o carburador certo, uma borboleta de 30 com venturi de 24, ele vai usar o jiclê de ar praticamente na mesma medida do principal. Ele vai ter essas fases. E por último, a gente já viu que o jiclê de ar, ele vai trabalhar aqui de 3 a 4.200. E por último, a gente vai ter o econostate. O econostate, aquilo que eu já expliquei no começo do vídeo, você já chegou num ponto em que você já criou uma depressão muito grande ali no venturi. O fluxo está muito alto. Você abriu toda a borboleta. Aí, ele vai entrar o ar por aqui pelo tubo pitô. Ele já está entrando o ar por aqui pelo tubo pitô. Ele vai forçar a cuba a baixar. E vai entrar o combustível. Pô, esse aqui não tem. E vai entrar o combustível por aquele furinho que está bem ali no canto, bem lá no pé da cuba, vai sair por aqui, vai vencer aquela esfera. No caso desse, tem a esfera. Então, ele vai vencer a esfera e vai sair por aqui. Então, pode-se dizer que o econostate, vamos marcar aqui. O econostate, ele trabalha aqui de 3.500 a 4.200. Econostate. Mas, aqui tem uma observação. Ele precisa ter a borboleta aberta, toda aberta, e rotação alta. Se você tiver a borboleta toda aberta, e a rotação estiver baixa, ele não vai ter vácuo suficiente para puxar lá de cima. Então, ele precisa ter a rotação, a borboleta aberta e a rotação alta. E, ele começa a trabalhar aqui com 3.500, se ele tiver com esfera. Que é essa esfera aqui. Vamos tirar dessa aqui. Essa aqui está apertado. Vamos tirar dessa aqui para mostrar. Deixa eu tirar aqui. Essa é a nossa esferinha. Que vai, vamos pegar ela aqui, dentro do canal do econostate. Deixa eu pegar aqui, não sei o que que é isso. Ela vai dentro desse canalzinho aqui. Então, ela vai entrar aqui. Ela vai trabalhar aqui dentro desse canal. Então, se ela estiver com a esfera aqui dentro, ele vai começar a trabalhar sola bem na alta mesmo. 3.500 giros, mais ou menos. Né? Porque ele precisa da rotação. Agora, se você eliminar aquela esfera, que é, hoje, é o mais certo, ele começa a trabalhar por volta de 3.000 até onde for. Aqui, sem esfera. Mas, ainda precisa ter uma rotação alta e abertura por boleta aberta. Precisa ter, senão ele não vai funcionar. Só que ele vai entrar antes. Então, o que que acontece? A gente recapitulando para acabar esse vídeo, né? Para a gente eliminar essa parte aqui do nosso programa aí. Marcha lenta, você deu partida no carro, o carro pegou, né? Está com o motor quente já, ele sustentou a lenta. Então, marcha lenta de 600 a 1.000, só o furo da marcha lenta. Só o parafuso da marcha lenta. Você regula só pelo parafuso. Ele só vai estar funcionando pelo parafuso da marcha lenta. De 1.000 a 2.000, você está trabalhando com os três furos de progressão. Então, se você saiu da marcha lenta, você encostou o pé bem de leve para não funcionar o injetor, ele vai estar trabalhando nessa progressão. A hora que ele acabar a progressão, que ele começar a fugir muito, começar a abrir muito a borboleta, se ela passar de, vamos marcar aqui, perto de 35% de abertura, ele vai entrar o principal. Aí o principal, ele vai trabalhar de 2.000 até uns 3.000, mais ou menos, só o principal. Sem o gicle de ar, ele vai trabalhar só o principal. Então, se o principal for muito pequeno aqui, a hora que entra o principal aqui, a marcha lenta já não trabalha mais. Isso é, nesse carburador Solex 30 pique, isso daí é lei, porque a marcha lenta está depois do principal. Então, ele não vai mandar combustível para a marcha lenta. Aí, de 2.000 até 3.000 aqui, se você tiver com o principal muito pequeno, ele vai dar falta. Ele vai dar falta. Então, a escolha do principal é justamente para preencher esse de 2.000 a 3.000 aqui. A partir de 3.000, o principal começa a fornecer muito combustível, por causa que começa a aumentar muito ali a depressão no vento, se começou a abrir um pouco mais a borboleta ali, começa a aumentar muito a depressão, começa a entrar ar pelo gicle de ar, começa a descobrir os furos da flauta. Aí, a hora que descobriu todos os furos da flauta, inclusive a parte aberta dele aqui embaixo, você está com o sistema do carburador de principal trabalhando 100%. Você vai estar com o principal e com o gicle de ar. Então, a partir de 3.000 até o final de rotação do seu motor, você trabalha a principal e gicle de ar juntos. Aí, se você tiver uma esfera no circuito de Econostat, ele vai funcionar só a partir de 3.500 mais ou menos. Isso aqui dá para ver também. Se você parar, tiver o carro na garagem, tirar o filtro de ar e acelerar ele acima de 3.500 com o Econostat, ele vai sair aqui chuveiro ali, a partir de 3.500. E se você tiver sem a esfera, quando entrar o gicle de ar aqui trabalhar 100% junto com o principal, o Econostat aqui começa a ajudar o principal. Então, se você tirar a esfera do Econostat, você consegue trabalhar com um gicle de ar um pouco maior ou um principal um pouco menor, né? Então, essas são as fases, né? Injetor. Injetor, ele só funciona como? Injetor, ele só funciona se você tiver com uma rotação baixa e, de repente, você abrir rápido, assim, a borboleta. Se você sair lento, assim, ele não funciona. Se você abrir de uma vez, ele vai injetar uma quantidade aqui de combustível extra para você suprir essa diferença de vácuo, porque você está com muito vácuo aqui na marcha lenta, de repente, você abriu com tudo. Acabou o vácuo da marcha lenta, parou de vir combustível pela marcha lenta e não tem ainda rotação suficiente para criar uma depressão aqui no Venturi. Então, ia dar uma, vamos falar assim, o carro ia morrer por falta de combustível. Então, esse injetor, ele serve para não deixar o carro morrer até a rotação subir e começar a puxar o combustível do circuito principal. Então, isso daí só serve se você pisar de repente. Se você começar a acelerar devagarzinho, assim, você nem percebe que tem um injetor. No entanto, quando o injetor está entupido, você só percebe quando você acelera rápido. Se você encostar o pé devagarzinho e sair com ele devagarzinho, você não percebe que o injetor está entupido. Então, é isso, pessoal. Vamos deixar essa parte aqui, essa primeira parte aqui, a gente já falou, né? Falamos até demais aqui, falamos essa aqui e falamos essa aqui. Falamos duas partes já aqui, falamos por que econostate aqui é indispensável, vai nos salvar. E já falamos as fases do carburador. Aí, domingo que vem agora, a gente vai entrar no cálculo da razão de ar combustível para as misturas E27, E30 e E35. Então, eu vou ensinar vocês fazendo esse cálculo. Então, até domingo que vem, não percam. E muito obrigado e até o próximo. E muito obrigado e até o próximo.